Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é Análise, hoje estamos com o Virtus Exclusive 2024. Por 153 mil reais, acredito que essa seja uma das melhores escolhas. Aqui ele tem roda 18 polegadas e mesmo assim ele continua sendo um carro bacana. Ele é um pouco mais firme, principalmente quando você está andando num paralepípedo, ele é um carro que é mais durinho. Mas em contrapartida, ele traz uma tocada, ele traz um feeling de direção muito melhor. Ele é um carro muito gostoso, viu pessoal? E outro destaque, desempenho. Esse conjunto mecânico é a grande cerejinha do bolo do carro. Aqui você tem o 250 TSI, o mesmo conjunto que equipa o T-Cross Highline, versão topo de linha. Então, 150 cavalos, 25 quilos de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Não só o carro fica muito mais esperto na saída, mas ele tem muito mais desenvoltura quando você está andando na rodovia, principalmente carregado. Aqui andando a 90 km por hora, menos de 2 mil rotações. É um carro super suave e tranquilo. Se você quiser fazer uma viagem com a família, numa velocidade cruzeiro mais comedida, ele é um carro muito silencioso, tá pessoal? Mas não se enganem, debaixo do capô tem bastante potência. E a sinergia do motor mais câmbio é algo impressionante. As trocas são rápidas, ele responde de uma forma bastante objetiva. Como ele é um motor turbo, inevitavelmente a gente tem aquela questão do turbo lag. Mas se você parar para pensar, você percebe que o comportamento dele é realmente muito bom, tá pessoal? Ele é um carro girador, é um carro que joga a rotação lá em cima e desenvolve de uma forma muito rápida. Tá numa pista simples, vai subir uma serra, vai ultrapassar uma fila de caminhões. Ele é aquele carro que não vai te deixar sustos. Com o tamanho de porta-malas e o espaço na segunda fileira, ele é um carro estradeiro. Ele é um carro para longas viagens. Ele é um substituto do saudoso Santanão que deixou saudades, né pessoal? Aqui realmente ele reúne características que muitas vezes as pessoas acabam até deixando um pouco de lado. Seguindo a manada e indo no hype. Vamos dar mais uma pisadinha? Olha só, o que vocês acham? Olha a resposta. E ó, se você quiser, você pode fazer troca na borboleta, tá pessoal? Vocês acham que tem ou não tem torque? Para quem não sabe, antes do facelift, o Virtus também tinha a versão GTS. Que no caso, era essa versão aqui. E aí com o facelift, eles repaginaram o carro, deixaram ele com uma pegada mais familiar, mais executiva, mais premium. E eu acho que isso foi bem acertado. Mas eu acho que eles mantiveram aqui toda a questão da sonoridade e da calibração. Porque quando você anda no T-Cross Highline, o som é diferente. E a resposta, a forma como o carro interage com você é diferente. Aqui ele está um pouquinho mais visceral. É lógico, não é um carro esportivo que vai te colar no banco. Não tem isso, tá pessoal? Mas eu percebo que ele está um pouquinho mais apimentado em relação a outros carros que têm essa mesma motorização. Eu acho que esse é um ponto legal. Ele manteve a esportividade, mas com uma roupagem mais comportada. O que acaba abrangindo o leque, né pessoal? De pessoas que provavelmente gostariam de ter. Porque antes ele era um carro muito nichado. Ele tinha um visual até um tanto agressivo demais. Com detalhes em vermelho. Tinha ali toda uma... Aquela pegada da GTS. Que tem muita gente que acaba se afastando. Às vezes a pessoa só quer um sedã com um bom motor. E aqui você encontra isso. Isso eu achei legal. Vamos dar mais uma pisadinha. Olha a velocidade. Se você quer um carro divertido. Se você quer um carro bala. Eu tenho certeza que o Virtus Exclusive pode ser uma opção bacana. E esse é o visual do Virtus Exclusive 2024. Esportivo, arrojado e com muita presença. De perfil o grande destaque com toda certeza são as rodas 18 polegadas. Chama atenção o perfil do pneu. 205, 45, 18. Trazendo essa tocada que a gente percebeu durante o test drive. Ele tem chave de presença, repetidor, rebatimento, área envidraçada com acabamento fosco. Com aquele detalhezinho em alto relevo. Mas ficou faltando aqui uma anteninha Shark, tá pessoal? Acho que seria um detalhezinho que cairia muito bem. Mas ele tem esse spoiler. Esse mini aerofólio. Que acaba deixando a traseira um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nas versões normais desse carro. Ele tem uma outra mudança que é a lanterna. 100% em LEDs. E aqui toda escurecida, eu acho que ela casou com a proposta. Black piano, cinza. Censor somento. Beds escurecidas. E 521 litros de porta-mala. Banco bipartido, iluminação. Na parte de baixo temos o step. Que não é fininho do tipo temporário. Mas é um perfil diferente de rodagem. E acaba limitando a velocidade em 80 km por hora. Para você que precisa de muito espaço na segunda fileira. Vai levar 4 adultos em uma viagem. O Virtus traz 265 de entre-eixos. O que na prática significa muito espaço para o joelho. Eu tenho 1,78. Temos aqui quase 8 dedos. A inclinação do banco é boa. É um banco extremamente confortável. Tem saída de ar traseiro. Tem portinha USB já do tipo C de carregamento rápido. Mas o túnel é alto, é largo. Se você for tentar levar uma terceira pessoa. Não recomendo. Porque a parte de encosto das costas. Ele é um pouco mais alto. Vai gerar desconforto. Duas pessoas vão muito bem. Inclusive o espaço para a cabeça. Quase 3 dedos. Teto preto. Tem aqui a iluminação. Isofix. Para você que tem criança pequena. Quer levar os pequenos com segurança. O Virtus tem tudo o que você precisa. Para não ter dor de cabeça. Eu acho que o único ponto que ficou faltando aqui na segunda fileira. é o encosto de braço com dois porta-copos. Como esse carro tem uma proposta mais executiva. Mais viagem. Cairia como uma luva com toda certeza. Eu acho que pelo menos um tecidinho onde tem o contato aqui. Deveria ser um item obrigatório. Ficou faltando também a iluminação interna em LEDs. O paflon. Essa luz da parte traseira. Ele tem full LEDs na externa. Mas internamente ainda mantém essa lâmpada amarela. Se ali na porta traseira temos um excesso de plástico duro. Aqui na frente a Volkswagen fez o dever de casa. E está se esforçando para melhorar o aspecto das peças. Ainda tem bastante plástico duro. Mas o vinílico nessa parte central não é soft touch. Mas já tem o vinílico, as costuras. Dá realmente uma cara muito mais requintada para o produto. A parte do console à disposição. O porta-copos se manteve a mesma. Eu acho que ele poderia ter aqui um porta-copos um pouco maior. Principalmente se você coloca um copo ou uma garrafa um pouco mais larga. Ele é bem estreitinho. Em contrapartida, temos aqui carregamento por indução. Ele tem mais duas portinhas de carregamento rápido ali na frente. Climatronic Touch e a VW Play que você já conhece. Android Auto e a ProcarPlay sem fio. 10 polegadas. Muita conectividade para você que gosta de tecnologia. Mesmo o console sendo um pouco mais estreito do que eu gostaria. Ele tem um encosto de braço com ajuste para frente e para trás. E revestimento em couro. Ele não tem aquele ajuste de altura do T-Cross. Mas nessa altura aqui, falo para vocês, cumpre muito bem com o papel. Embaixo tem um sapãozinho que você pode levar uma carteira. Você pode levar um celular e não deixar exposto, principalmente nos grandes centros. É até um item de segurança. Um outro grande destaque do interior nessa nova fase, depois do Facilite, foi a nova padronagem dos bancos. O conforto e a ergonomia é o mesmo. O banco é o mesmo. Mas realmente ficou um banco bonito. Ele tem os pês-pontos com duas cores. O exclusivo em baixo relevo. E essas costuras que realmente deixam ele bastante chique. E eu gosto que ele tenha aqui um bom apoio para as costas. Para você que gosta de apoio de lombar. Não é aquele banco que vai deixar você sambando. Principalmente quando você está mudando de trajetória. Mas eu acho que ele poderia ter aqui o ajuste elétrico. Tem muito concorrente custando menos que já tem esse item. E aqui é uma versão topo de linha. Outro ponto que faz falta, um teto solar. Como ele tem esse apelo esportivo, o teto solar cairia como uma luva. E daria um nível ainda melhor de requinte para um carro que já ficou muito bem construído. O volante atualizado você já conhece. Ele veio primeiro no Nivus e agora está presente em praticamente todos os carros da marca. E o legal é que aqui eles colocaram uma costura treliçada com um cinza. Que é o mesmo acabamento que a gente tem no banco. E seguindo esse esforço para melhorar o acabamento. Aqui na porta dianteira realmente o serviço foi muito bem feito. Antes ele tinha essa parte central em plástico duro. Agora recebeu tecido, costuras. O courinho já tinha. E tem aqui um porta-latas bem generoso. Lembrando, esse carro tem a chave de presença. Partida por botão. Ele tem também ali a questão do recolhimento do espelho retrovisor. Isso aqui num grande centro é muito bom. Retrovisor fotocrômico. Tem também aqui o porta-óculos. E o espelho aqui com a iluminação em lâmpada amarela, infelizmente. Eu acho que ficou faltando refrigeração desse espaço. Ele tinha antigamente o toca-cd que espelhava o GPS no painel. E é um item que faz falta. O painel é tão bonito, completo. Junto com a VWP e fecharia ali um conjunto que já é bom, mas poderia ser ainda melhor. Lá fora, na Europa, ainda tem esses itens, tá pessoal? Aqui no Brasil, com a pandemia, eles cortaram. Deixaram ele bem mais simples do que realmente é. E um item que poderia estar presente nessa versão, que seria como opcional o som da Beats. Seria muito bem-vindo, principalmente porque traria o subwoofer e um palco sonoro ainda melhor. Uma coisa que eles não corrigiram ainda. Câmera de ré. Não tem guia dinâmica. Ele tem aqui sensor dianteiro e traseiro, mas a qualidade, a resolução, deixa bastante a desejar. Isso acontece com outros carros, inclusive com carros até mais caros que o próprio Virtus. Mas é um item que a Volkswagen poderia repensar. E quem sabe, talvez um parque assiste também, que está presente no T-Cross. A gente já falou da motorização, mas a gente não mostrou o dito cujo. E aqui temos o 250 TSI. 1.4 turbo, injeção direta, 150 cavalos, 25 quilos de torque e câmbio automático de 6 velocidades. E como deu para perceber durante o test drive, ele ainda está com a calibração do GTS. O ronquinho mais grave, a própria calibração do câmbio deixou ele ainda mais esperto. Aqui você tem desempenho e um bom consumo de combustível, tendo em vista que é um carro com muita potência. 8.1 no etanol na cidade, 11.7 na gasolina. Na estrada vai fazer 9.9 no etanol e 14 na gasolina. Com a noção da identidade do Nivus, conjunto óptico, até mesmo as linhas do para-choque, ele ficou um carro ainda mais bonito. Ele já era interessante, mas ficou bem mais moderno, principalmente com o contraste do Black Piano, ele no branco, muito legal. Luz alta, luz baixa em LEDs, tem máscara negra, tem o ACC com frenagem de emergência. Coloquei no alto luz de posição, luz baixa, luz alta e liguei o pisca-alerta. Liguei a luz baixa mais uma vez, pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha-ré, coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Vamos falar do preço do Virtus Exclusive 2024. Ele parte de 153 no preto, no branco, 154, 150. Com a chegada do Tico 7 Sport, a gente tem uma briga boa. Lembrando que lá ele ganha bastante no quesito acabamento e refino, é um carro maior. Mas, ele foi um carro suprimido em alguns detalhes para encaixar no novo preço. Ele não tem sistema ADAS, ele não tem os itens de conectividade como Android alta e Apple CarPlay sem fio. E cabe a você escolher se quer um carro um pouco menor no valor de compra e que seja um pouco mais pelado. Não que seja um carro básico, porque é um carro muito completo. Ou se você quer um carro um pouco mais caro e que já tenha tudo disponível. Ambos são excelentes. Qualquer um dos dois é uma escolha muito acertada. Mas, aqui, ele tem uma dirigibilidade, uma condução muito mais interessante. Lembrando que na ficha técnica, ele é até um tanto parecido com o Tico 7. Mas, na prática, o 250 TSI realmente tem um desempenho, um comportamento dinâmico bem acima da média. Principalmente na questão de consumo. Eu acho que o grande ponto lá será o consumo e o desempenho geral, porque é um carro mais pesado. Não que vai ser ruim. A gente vai testar ele em breve. Mas, aqui, ele tem um punch, tem uma pimentinha a mais que não está presente. Lá no motor 1.6, as coisas mudam de figura. Se você pegar a versão normal, completasso, em acabamento, melhor desempenho em relação a esse carro. Deixa nos comentários qual você levaria para casa. Tico 7 Sport ou o Virtus Exclusive. Agradeço a toda a equipe da Delta Veículos aqui de Joinville. Mandar um abraço para a Beth. Vou deixar o telefone da loja aí na tela e vou deixar os contatos e endereços na descrição. Inclusive, vou deixar o contato com o meu grande amigo Rafael. Curtiu o vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o deslike. Se esse vídeo foi útil, quiser se inscrever para receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.